Olá, o nosso tema de hoje é um tema bem urgente, já que a pandemia está num momento muito crítico e inúmeras pessoas me perguntam, por curiosidade, se tem alguma forma da alimentação aumentar a imunidade a tal ponto que possa prevenir o Covid, só que infelizmente não funciona assim, a única forma que a gente tem, enquanto todo mundo não tiver vacinado, de prevenir o Covid, é a máscara, porque ela é uma barreira mecânica para o vírus e o distanciamento, então mesmo que você tenha que pegar um transporte público e ele esteja lotado, se você usar duas máscaras ou uma N93 e até um face shield e tentar se manter assim um pouquinho com a respiração longe, é uma forma que você tem de prevenir, lavar as mãos, etc. Em relação à alimentação, é claro que uma alimentação rica em vegetais, frutas, grãos integrais, leguminosas como feijão, lentilha, grão de bico e proteínas magras, ele ajuda a imunidade e a saúde da gente como um todo e é óbvio que quanto melhor esteja a nossa imunidade, a nossa saúde fica mais sustentável, mas isso não impede do vírus nos contaminar Da mesma forma, a carência de vitaminas como vitamina D é ruim para a saúde como um todo, mas só vale a pena suplementar com vitamina D se você estiver carente de vitamina D e para você saber se está carente de vitamina D, você precisa fazer um exame de sangue Por hoje é só, obrigada Obrigada